Muito mais que tradição e qualidade em seus produtos, a Budô Juiz de Fora oferece um atendimento exclusivo a seus clientes. Aqui você encontra roupas e acessórios para várias modalidades de artes marciais e atividades físicas em geral. Conheça também a nova linha de biquínis da Budô na rua Mr. Moore, número 146, loja 13. Telefone 3215 2779. Telefone 3215 2779.